Se tu soubesses, mulherna, como a noite estava bela Levantabas-te da cama, vinhas de ver a janela Vai presa, vai presa, vai presa o amor de mim Vai presa, vai presa, vai presa o amor de mim O trago de pojos e fogos se deixaram a jardim Ele até respondeu, porque depois o luto tem fim Vai presa, vai presa, vai presa o amor de mim Vai presa, vai presa, vai presa o amor de mim Já te deixo, vou caminhar Se guiar na força minha, eu maldade a ladrilhar Não pede dinheiro de filhantes para o meu amor passar Vai presa, vai presa, vai presa o amor de mim Vai presa, vai presa, vai presa o amor de mim Uma vez, não me engano, estou aqui, eu não vou falar Eu me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano Eu me engano, 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 eu